Música Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo no canal E dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Light Platinum E bora lá então garotinhos E já avisar pra vocês então que eu sei de uma coisa, tá? Eu fui tentar comprar uns itens aqui, porém eu vi um ser aqui Um elemento diferente, né? Então vamos tentar falar com ele O que? Você já tem essa insignia? Impossível Ash Caton esteve comigo e ele falou para lhe dar este HM O HM07 Waterfall E é exatamente o que ele entrega pra gente Porque a gente tá precisando bastante, diga-se de passagem, né? Agora eu vou me apressar Pois como eu já vejo, estou perdendo para você Que já tem oito badges Na Liga de Zeri Eu tenho que ir atrás das minhas Bye bye Mano, a saída é pra cá, velho A saída é pro outro lado aqui, irmão Errou as aftas, errou E aí, mano, você vai deixar... Ah, tá explicado porque ele não tentou sair A mina não deixa ele sair, pô A mina simplesmente não deixa ele sair Bora lá então explorar aqui Dragon Breath City Uma coisa que eu não falei pra vocês, garotinhos Eu upei os meus pokémons até o nível 60, tá? Eu senti que eu tava um pouquinho Atrás do nível Então temos aqui o Charizard no 62 Vocês sabem da minha síndrome de Pikachu Onde o meu inicial tem que ter sempre dois níveis acima Pelo menos eu tento, né? Tens o Smylotic no 60 O Electivire no 60 O Dragonite no 60 E o Snorlax no 60 Porém eles não aprenderam nenhum golpe, tá? Então vamos lá Eu sempre vocês... Sempre dou o conselho pra vocês Da gente ficar com cinco pokémons nesse jogo Porque muita e muita gente Acaba entregando pokémon pra gente, né? Então até eu chegar ali na Victory World A gente vai ficar com cinco pokémons Como é o caso desse cara aqui, ó É, animal Né? Existem no mundo bons treinadores Que apenas olhando para eles É possível saber Que tem capacidade para treinar muito bem Alguns pokémons Estou dispostos a entregar uma ótima com O Axel Que aqui é como Kibago Kibago Não, não, é o Axel, véi É o Axel Bom, pelo menos a gente pega aqui o Axel Conhecido como Kibago, né? Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa É um bom pokémon Bem raro, blá, blá, blá Bem padrão o texto, né? Mano, parecia até combinado, tá ligado? Aí tem aí, então O nosso Kibago com Intimidate Do Sile Dragon Rage Lear E esses são os seus golpes, tá? Nível 10 10 Beleza, né? Então vamos progredindo aqui Vamos explorar mais um pouco aqui a cidade Para ver se a gente tem alguma coisa Mais importante aqui para fazer Ou a gente já pode partir, então Para Elite Four Victor Road Que é o caminho que a gente tem para seguir Afinal de contas a gente já tem oito insignias, né? Com a porta trancada vai ser bom Fica mais fácil para a gente explorar Deve ser de passagem Aqui eles falam muito sobre a cidade Que começou com o Dragon Knight salvando um grande incêndio Um grande incêndio Muitos treinadores do tipo Do tipo dragão Eles falam bastante Esse cara que está falando do Medicham Opa, não está trancada essa porta Vamos ver aqui com você É a mãe do Wesley Ele é um grande treinador Do tipo dragão Tudo que ele aprendeu foi com o pai Quem o ensinou Por isso ele domina Perdeitamente Todas as técnicas do tipo dragão Beleza, isso aqui deve ser a irmã, né? Minha irmã mais velha O Wesley é muito falado nessa cidade Só que eu nunca tenho tempo para brincar com ele Pois ele nunca fica em casa Triste demais A triste história Da irmã do Wesley A triste história Vocês acabaram de ver De presenciar A triste história Ah, o Name Rater aí, ó Para quem quiser colocar nicknames Temos aí, então O Name Rater Beleza E você é o que? A porta está trancada Beleza Já exploramos toda a cidade aqui E, né? Eu tenho uma surpresinha para vocês, guys Pois é Eu tenho uma pequena surpresinha Lembra que há uns dois episódios atrás Eu falei que eu queria pegar um Pokémon de gelo Então, já dá até para ver ele ali, né? Já dá para ver o... Pô, nossa, velho Agora que eu parei para pensar Não, excelente apelido para ele, hein, velho Capitão Gneel Por conta dos chifres dele ali Parece bastante Capitão Gneel, velho Peguei um Glalie Peguei um Snorant, na verdade, né? E upei ele para Glalie Ele evoluiu no 42 E ele já está no 60 Igual o resto da equipe Já está segurando o seu Never Melt Ice E ele tem Ice Beam Protect, Crunch e Headbutt Excelente moveset, tá? Excelente moveset Ele tem um excelente também ataque físico Ele tem um Special Ataque bacana E uma boa velocidade É um Pokémon que eu queria muito testar Muito utilizar Então, vamos partir, né, guys? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Deixa eu só ver Para quem que eu ensino O Waterfall Eu tenho muitos TMs ainda, né? Para a gente poder utilizar Deixa eu ver para quem que eu ensino aqui O Waterfall Tá, o Dragonite aprende E a Mylotic aprende Eu não queria ficar andando Com outro Pokémon aqui, tá ligado? Mas eu acho que vai ser Necessário a gente acabar Ficando andando com outro Pokémon Por enquanto eu vou tirar a Mylotic Por enquanto eu vou tirar o Snorlax Tá, vou tirar o Snorlax Vou deixar a Glalie ali Apenas para vocês poderem observar A Glalie também, né? E vou ensinar o Waterfall Para o Lapras Eu não queria fazer isso Mas, infelizmente Esses jogos que tem HMs É o que te... Eles te obrigam basicamente A fazer isso, né? Então, vamos lá Preciso comprar uns itenzinhos aqui Antes da gente partir Já foi muito tempo de começo de vídeo, né? E a gente não... Opa, não, não volto aqui E a gente não... Fez muita coisa, né? Beleza, guys? Já fiz as minhas compras aqui Meu especialzinho, né? Comprei algumas Cyber Pouches Comprei uns Repels Vou acabar utilizando Os meus dois Super Repels Que temos aqui, né? Só para a gente, né? Ia ficar de boa Calma aí Você faz alguma coisa? Estou tentando pescar Andaratini nesse lago Mas é muito difícil É, guy Se você não tem... Um Sanflora No nível 70, velho Na água Entendi, foi nada Entendi Foi nada Essa é a verdade Agora o Sanflora é nível 29 Mano, mas você não usei o Repel? Pô, eu jurava que eu tinha usado o Repel Eu usei o Repel Mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu não sei de mais nada Essa é a verdade Bom, pra gente progredir, né? Eu lembro que... Aqui, ó Fala que a gente tem que seguir pra aqui pra cima Pra gente ir até a Elite Four E é o que a gente vai fazer por agora, né? Vamos ver se no vídeo de hoje a gente consegue Finalizar a Elite Four Pesar que ele já tá, né? Ficando num tamanho bem razoável E a gente não fez nada E eu não batalhei com esse cara, velho? Como assim, mano? O que que tá acontecendo com a minha... Com a minha rum, velho? Tá toda estranha Tô usando o Repel Não tá usando o Repel Eu já achei que eu já tinha batalhado com esse cara Mas não batalhei Como ele ativere, passa por 61 Beleza, né, velhos? Beleza, né, velhos? Usando o Repel Mais um Repel Super Repel Beleza, beleza Beleza, na tranquilidade Vamos aqui pra cima Chegamos Aqui nessa parte a gente tinha que usar o Waterfall, né? Então vamos lá utilizar o Waterfall Esta é uma longa cachoeira Deseja utilizar o Waterfall? Sim E vamos lá, então, adentrar A nossa caverna Que é a nossa Victory Road Pegamos um Full Restor Bom, entendi, foi nada Vamos lá, já pegamos o nosso Full Restor Vamos progredindo aqui Vamos batalhar Vamos batalhar, meu querido Vai tomar aquele Flamethrower Na maior tranquilidade Passando o Gibrando A rapaziada Gibrando geral Luxray no 44 Eu poderia ter deixado pra upar meus pokéons aqui, né? Mas, seguimos Super Potion Cara, se você tá numa Victory Road Indo, né? Quase Victory Road E você tem uma Super Potion É meio triste, né? Este lugar é muito perigoso O meu Snorlax foi desmaiado Por um pokémon selvagens É, tem o Snorlax Tá bem fraco, hein, parceiro É a Victory Road, já Eu achei que a gente tava indo Em caminho da Victory Road Não A gente já está na Victory Road Então Chegamos ao nosso primeiro objetivo, né, guys? Que era a Victory Road Cara, essas pessoas Que não falam com a gente Victory Road é a última rota Antes de conseguir chegar até a Elite Four De Zeri Beleza, né, mano? Algo padrão Eu achei que esse pessoal que tava aqui Eles iam meio que batalhar com a gente Mas não Tá bom, vamos só seguindo, né, galera? Vamos andando, caminhando E seguindo a canção Brelon vai tomar aquele filme Thrower Pochina Traz o Glalie, né? Vocês não viram o Glalie? Aí está, então O nosso queridíssimo Glalie Eu tô estranhando Que tem uns pokémons bem fracos aqui Tipo Pochina Nada a ver com nada, tá ligado? Mas vamos lá, né? Ice Beam Uuuu Uou Tchau, obrigado Aí está O nosso Glalie Vou até deixar ele na frente Porque Porque sim, né? O Charizard já tá Bem legal Já viram bastante Charizard Pegamos o TM08 Também conhecido como Jun Vai estar lá em cima Book Up Excelente TM, tá? Excelente TM Que eu acho que o Glalie Pode fazer uma gracinha, né? Pode participar de um gracejo Mas Galeras falando Que a Victory Road É o último degrau O último passo Pra gente ir pra Elite Four Bacana, bacana Vamos de Crunch mesmo aqui Contra Miss Magius Beleza, tranquilo Ainda não tem A tipagem do tipo fada Então O Crunch funciona bem de boa Ice Beam Tchau, obrigado Mais Repels Cadê o nosso Repels Agora vamos começar a utilizar Os nossos Max Repels Que aumenta o número de passos, né? Firestone Olha só, rapaziada Pra quem queria saber aí Pra quem queria Evoluir o seu Grow Light O seu Eevee Temos aí, então Aí a nossa Firestone Fica na Victory Road Então, bem interessante Para qualquer montanheiro A Victory Road É a montanha mais complicada Pra ser conquistada Caramba, montanheiro, velho Bizarro Nem sabia que existia essa palavra Pra ser bem sincero Pra vocês Gartomp Traz aqui o Dragonite Infelizmente tive que ensinar Muitos golpes estranhos Pro Dragonite Como Fly Lava Surf Então É Isso que acontece Quando a gente acaba Tendo que jogar Esses jogos Mais antigos, né? Onde era obrigado Você ter HMs Falando em HMs Pegamos um TM O TM 42 Que o TM 42 Também é conhecido Como Façade Sim, rapaziada Se pronuncia Façade Pode se escrever Facade Mas se pronuncia Façade Beleza Vamos lá, então Progredindo Muita gente também fala Façade, né? Mas é Façade Sarah Nossa queridíssima Sarah Com Mightyena Agora sim É algo mais plausível, né? Nossa queridíssima Milotic Com seu Surf Beleza E o Manectrike A gente pode trazer O Glalie Pra dar aquele Ice Beam Maroto Passar pro nível 61 Sharecode Sharecode é um golpe Bem interessante Ele é tipo Girotina É... Ele não afeta Pokémons que tem um tipo Com nível mais alto Que o seu Só que Só afeta Pokémons que tem um nível Mais baixo Porém quando ele acerta É... Hitkill Hitkill Não importa o que você faça Porém ele só tem 30% de Accuracy Então ele... A cada 10 Ele acerta 3 Basicamente Porém ele só tem 5 PP Então basicamente A cada 5 Ele acerta 2 2,5 E por aí vai 2 não, né? A cada 5 Ele acerta 1 Basicamente 1,5 Mais umas Propulsion Bacana, hein? Que bacana Vamos progredindo pra cá Opa É óbvio que ia ter Batalhas contra eles, né? Nesse meio tempo Aí está o quinta Bem, eu acho que Essa será Este será um confronto Muito emocionante Entre você e eu Pois será o último Antes da Elite 4 Eu vou te derrotar Quinta, quinta do céu Vai nada, filho Tá sabendo de nada, miserável Vamos lá, então Ele vem com seu Tiflose no nível 64 A gente começa com o Glalie No 61 Traz a Mylotic, né? Eu podia ter trago Lapras Pra gente não tomar dano Agora Mas Sei lá Não ia adiantar muita coisa Mylotic Ele vem de Flame Will Flame Will Eu sempre falava Flame Will Mas aí eu tenho que lembrar De Hot Wheels Rot Wheels Vamos de Surf Ele vem de Flamethrower O melhor golpe de fogo Da história do planeta Ele vem de Flamethrower Tirou bem Tirou legal Mas Não tirou muita coisa Por conta da tipagem Water Poder ter tirado mais O nosso Surf Vem para Aniquilar o Tiflose Eu mesmo Com 4 níveis de diferença A gente consegue dar hitkill Bizarro Bizarro Vem o Aggron Nossa Mylotic Também dá conta do recado Então a Kenta só tem Dois Pokémons Dois Pokémons Nível 64 A verdade é que Dois Surf Resolveria a parada Desde o começo Se você começasse Com o Pokémon certo Nessa batalha Você não ia ter Problemas alguns Bom Kenta Valeu meu querido Muito bom O seu trabalho Obrigado Ganhamos 1280 Pokédólares E o Kenta Brotou do nada Bom Você ainda conseguiu Me superar Mas agora Eu vou treinar mais Para enfrentar a Elite 4 E ele volta para a Victory Road E a gente segue O outro caminho Caminhos opostos Separam A vitória Da derrota Toma essa reflexão Aí viu Bom dia Ó dá para a gente Burlar as batalhas Boa Vou fazer isso aqui Para batalhar em off Pegar esse item aqui Que temos para cá Ultra Ball Pelo menos numa Pokébola Tudo bem que agora As Ultra Ball Para a gente Não vai ser muito necessário Que a gente já está chegando No final da gameplay Mas Opa Cara Eu desconfiei Que isso poderia acontecer A gente precisa do Dive Eu tenho Dive? Tenho Dive Cadê o nosso Lapras Boa Lapras Desconfiei Porque a gente não tinha Utilizado o Dive Até agora Então Interessante Beleza Utilizamos aqui o Dive No Lapras Vai lá para baixo Lapras Meu querido Boa Zeri Underwater Caramba É bem lento É bem lento É bem lento mesmo Vamos progredir A gente virou um Lantern Caso a gente estivesse fazendo Mono Water A gente meio que Já teria os Pokébons Certo Nossa O que é isso? É um pedaço de um barco Será que aqui A gente tem que subir? Deixa eu ver Se é aqui Porque aqui tem Um lugar diferente Aparentemente Sim E aí Como que eu pego Essa Pokébola? Ah Eu tenho que estar na água Aqui Não Como que eu pego Essa Pokébola? Não dá para pegar Essa Pokébola Pokébola Troll É uma Pokébola Troll Velho Tá Eu acho que eu ainda Estou no mesmo lugar Eu acho que eu acabei De fazer a batalha Contra o Kenta Tá ligado? Ali Vamos utilizar mais um Dive Vamos progredindo Para a esquerdola Cara A gente está meio que Voltando para o caminho Que era a A Victory Road Vamos lá Progredindo mais para a esquerda Mais uma vez Um barco aqui parado Provavelmente é aqui Não tem mais para onde a gente ir Então vamos ver O que a gente consegue Saindo daqui Com o Dive Para sair com o Dive É só apertar o B O B do teu emulator Não sei como que está As configurações de controle Para vocês Mas é só apertar o B Que você consegue sair do Dive Na tranquilidade Para mais uma batalha aqui A gente pode vir de Crunch Tirando legal Metade delas Para mim Já está bom O Willard A gente traz o Electivário Para dar aquele Thunderbolt O melhor golpe elétrico Da história Eu estou acelerando Essas batalhas Tá rapaziada Porque né Senão esse vídeo Vai ter de 6 meses E não é algo Que a gente queira Por agora Tá Não é para cá Onde eu estou me enfiando Velho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele Victor Road A rota mais perigosa E extrema Mais um rival Temos aqui Mais um rival Que agora é o Red Bem Vejo que você está bem Aqui próximo Do último desafio Da Liga Zero A Elite Four Mas eu serei seu teste real Para poder enfrentá-los Então vamos lá né Mais uma batalha Contra um dos nossos rivais Tá faltando O Lunik Tá faltando Cara a gente começa errado De novo Bizarro Tá faltando O Lunik Tá faltando a Solano Mas a Solano Acho que ela não vai mais Fazer batalha contra a gente Tem o Lunik Tem o Diamond E o Ash Eu acho que o Ash É o campeão né Pelo que tudo indica Assim Eu acho que o Ash Deve ser o campeão Da Elite Four Falta o Lunik E falta o Diamond Eu não sei se a gente Enfrenta eles ainda né Então vamos lá Falando nisso né Nosso Milotic Vem com o Surf Passa por nível 61 Meio que eu divaguei aqui né Viajei Lucario A gente pode trazer O nosso queridíssimo Charizard Para bater na parte Estil do nosso Queridíssimo Lucario O Red também Tem apenas dois pokémons Eu achei que o Red Ia ser um pouco mais difícil Confesso viu Porque né Tem toda essa fama Por trás do Red O Red que Tem Chamar Ele chama atenção Sempre que a gente vê né É o Red E o Ash São os dois que mais Chamam atenção No mundo pokémon Ganhamos bastante Granada velha Em comparação ao outro Posso perder pra você Mas mesmo assim Eu irei derrotar Elite Four A qualquer custo Esse sim Vai pro lado certo Esse daí Não vai precisar Treinar mais Aparentemente Vamos seguindo Chegamos na Elite Four Chegamos na Elite Four Rapaziada Eu achei que ia ser Um pouquinho mais longo Velho Mas não Chegamos aqui ó Umas cabines Será que é umas cabines Telefone Para imitar o anime E a gente não fez Nossa batalha contra o Diamond E também não fez A batalha contra O Lunik Cara eu tinha acabado De falar e eu já esqueci A gente também não fez A batalha contra o Lunik Bizarro Bizarro Eu achei que ia ser Um pouco mais demorado Essa Victoria Road Confesso pra vocês Cadê o Marte Ai 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 Tem ali ó O Diamond Tem ali o Ash Aqui provavelmente É o Marte É Tá Depois a gente compra as coisas Depois a gente dá uma vendida Nas coisas Porque rapaziada Esse vídeo Vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu confesso que achei Que ia ser um pouquinho maior Essa Victoria Road Achei que a gente ia fazer Uma batalha contra o Lunik Achei que a gente ia fazer Uma batalha contra o Diamond Mas não Cara eu não sei até agora Se esse aqui é o Diamond Ou se é o Red Mas eu acho que é o Diamond Bom rapaziada É isso tá Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra você que assistiu esse vídeo Até agora Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder Nada de nada Que eu posto aqui no canal Lembrando também Que tem a opção De ser já membro E o download da ROM Está na descrição Caso você ainda não tenha pegado Esse download Desse ROM Maravilhosa Beleza? Então é isso Muito obrigado pra você que assistiu Até agora Valeu Falou E tchau Obrigado Fui E tchau